Dia 2 de julho, sábado, ó a manifestação dos bolsominion aí que eles disseram que ia bombar Não deu ninguém, vazia, 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 ó, ó, flopou o bolsominion, já era, meia dúzia de gado pingado ali, ó, meia dúzia de gado pingado, meia dúzia de gado pingado E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.